Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima O que te faz feliz? O que te faz feliz? Ter dinheiro? Ter conquistas de bens materiais? Ter a felicidade de ter a família perto de você? O que te faz feliz? Para cada pessoa a felicidade ela se manifesta de uma forma, não é? Mas eu digo para você, para todas as pessoas, feliz é ser útil, fazer o bem, seja uma pessoa, seja a milhares de pessoas, seja a humanidade Mas o que traz felicidade verdadeiramente ao Espírito, que somos nós, nós somos Espíritos, é ser útil, é fazer o bem Olha uma mãe quando ela faz a comida para os filhos e todos comem e não sobra nada A felicidade que ela tem, por quê? Porque ela foi útil, ela se sentiu bem dando aquilo a quem ela ama Fazendo aquele trabalho, dando aquele alimento a quem ela ama Assim, acontece com todas as pessoas, cada um na sua proporção Deus, o Cristo do planeta Terra, que é o nosso Deus Ele veio ao mundo e disse, eu vim para servir Olha só, o Cristo do planeta Terra veio servir Demonstrando, sendo exemplo de que a nossa felicidade está em ser Em fazer o bem, em praticar o bem, em ter utilidade para quanto mais pessoas, melhor E eu digo para você, uma pessoa que é útil a uma empresa, ela é bem útil Então ela é destacada, ela se destaca e ela é remunerada, ela é valorizada, porque ela é mais útil Olha aqui, como a utilidade faz com que a pessoa possa evoluir, possa ser feliz De fato, quem é útil está sempre cercada de pessoas Uma pessoa útil, uma pessoa que agrada, uma pessoa que faz o bem, que exala o bem E que sempre se prontifica a ajudar o próximo, ela está sempre cercada de pessoas Uma pessoa que apenas é egoísta, gosta só dos bens dela, quer dizer, ela só pensa nela Ela acaba se isolando, perceba isso, mas perceba Então, você quer ser feliz? Quer mesmo? Seja útil Vamos fazer a nossa prece? Hoje, hoje, sábado do Senhor A Casa de Maria dedica o dia inteiro aos atendimentos espirituais Atendimento esse que não restringe-se apenas à presença física Hoje, nós vemos a ação dos espíritos Utilizando desse veículo aqui, a qual você nos acompanha, da internet A gente pode pensar assim, poxa, tanta tecnologia que existe no mundo material Se essa tecnologia existe aqui, imagina a tecnologia do plano espiritual Ué, se a gente pode aqui fazer uma videoconferência, uma reunião via internet Por que os espíritos não podem fazer um tratamento, uma consulta espiritual via internet? Por quê? O que impede? Se lá a possibilidade é muito mais ampla do que no mundo físico Se aqui no mundo físico nós temos essa possibilidade, por que não no mundo espiritual? Por isso eu digo, a Casa de Maria, ela não tem mais quatro paredes A Casa de Maria é o planeta Terra O Templo Espiritual Maria Santíssima não é mais uma casa física É uma casa onde todos abrigam Você Bom, vamos fazer a nossa prece Hoje, eu dedico a todos a prece do anjo Ismael Este espírito que tem a incumbência Fora incumbido pelo Cristo do planeta Terra Para ser o anjo do Brasil Glória a Deus nas alturas Paz aos homens na terra Jesus Bom e amado Mestre Sustenta os teus humildes irmãos pecadores Nas lutas deste mundo Anjo bendito do Senhor Abre para nós os teus compassivos braços Jesus Abriga-nos do mal A esses que se acham ligados aos pesados fardos da matéria A orientação perfeita do caminho da virtude O único pelo qual podemos te encontrar Jesus Paz a eles Misericórdia aos nossos inimigos Recebe em teu seio bendito A prece dos últimos dos teus servos Bendita estrela Farol das imortais falanges Purifica-nos com os teus raios divinos Lava-nos de todas as culpas Atrai-nos para junto do teu seio Santuário bendito de todos os amores Se o mundo com seus erros Paixões e ódios Alastra o caminho de espinhos Escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado Rebrilha mais com a tua misericórdia Para que seguros e apoiados no teu evangelho Possamos brilhar E vencer as escabrosidades do carreiro E chegar às moradas do teu reino Amiga estrela Farol dos pecadores e dos justos Abre o teu seio divino E recebe a nossa súplica Pela humanidade inteira Assim seja Amém Obrigado, obrigado, obrigado Graças a Deus Ao anjo Anjo do Brasil Anjo Ismael Obrigado, obrigado Eu tenho certeza Eu, eu creio nisso Que esse anjo estará à frente Coordenando todas as mudanças que acontecem em nossa pátria Eu creio nisso Eu creio Então essa oração ela é forte Faz com que Vibremos Para a nossa pátria Se tornar de fato Essa pátria do evangelho e coração do mundo Bem Passo a palavra Agora a um protetor espiritual Logo da montanha Ele vai nos falar sobre isso O que te traz felicidade Quando o fio sai de casa Precisa usar esse Para sair de casa Quando o fio sai de casa Precisa usar esse Para sair de casa Quando o fio sai de casa Precisa ter pataco Dinheiro Para poder pegar Como se fala Condução Para o fio ficar de pé Precisa fazer esse Arroz Feijão Para ficar de pé Isso tudo para manter o corpo de pé Mas o que mantém Sua alma de pé O que mantém Seu espírito de pé O que mantém Sua vibração elevada Porque é tão fácil Para vocês Lembrar desse Lembrar disso Lembrar disso E lembrar disso Mas é tão difícil Para vocês Criar hábito De estar com o pensamento elevado De sempre pensar Em pai grande Sempre pensar Nos espíritos de luz Por que é tão difícil? Porque toda vez Que vem sofrimento Porque toda vez Que vem dor Só aí Vocês lembram de pai grande Ah, lobo da montanha Porque nós não enxerga Pai grande Nós não enxerga Os bons espíritos Ah, mas enxerga A dor, né? A dor Você consegue sentir, né? Fih Mas a energia De pai grande Vocês não sentem, não? Por que é tão mais fácil Sentir a dor Do que sentir pai grande Se pai grande É tão maior Do que essa dor Porque vocês vivem Cacumbuca Presa na terra Na energia da terra Quando vocês aprenderem Que vivem na terra Mas a energia pode ser Levada aos espíritos Vocês não vão sofrer mais E esse é o trabalho Dos índios Dos preto velho Dos protetor Dos chiganos Não é só tirar a dor Dos seis Dor do pé Dor do barriga Dor de não ter trabalho Isso aí, filho Sem dor Ou com dor Um dia Todo mundo Vai fazer a passagem Para o lado de cá Aí vocês vão ver Qual é a importância Do trabalho Dos espíritos Porque vocês vão lembrar Quando vocês tivessem O corpo Lobo da montanha Diz-se aquilo Uma vez Zé preto Diz-se aquilo Uma vez Pedro Zimbo Diz-se isso Uma vez Para cuidar Da energia Cuidar do espírito Aí vocês vão ver Todos os bons espíritos Do lado de vós Esse é o nosso trabalho Preparar vocês Por curar amanhã O curar amanhã O curar amanhã É a passagem Quando o lobo Da montanha Vivia nas terras geladas Não conhecia Jesus Quem era Jesus? Um índio que vivia Numa montanha gelada Só conhecia A energia Do pai Gandhi Por que não conhecia? Porque não estava Preparado para conhecer Hoje nós conhece Sabe que ele é um com o pai Tudo evolui Fiotada Vocês não podem ficar Presos Tem que evoluir Tem que crescer Tem que entender Por que sofre Por que tem dor Por que é tão difícil Viver na terra Vocês tem que entender isso Se não vai passar Pela terra Você entendeu Por que? Por que? Por que arô pai? Por que? Por que? Por que? Por que esse fio é assim E essa fio é de outro jeito E esse outro fio é de outro jeito Por que? Deus escolheu Ah, esse vai vir perfeito Esse vai vir com perna mancando Esse vai vir sem braço É assim? Deus escolhe? Deus Não capacita Os escolhidos Os escolhidos Já estão capacitados Pela sua vivência Na terra Puxar bem E enfrentar as dores Tá certo? Fio Lobo da montanha Diz Que cada um Receba aquilo Que veio buscar hoje Que saia desse Caixa mais feliz Mais alegre Isso é primeiro passo Ninguém vence a dor Com tristeza E de quando ia guerrear Ficava chorando Não ia dançar E de quando ia caçar Ficava triste Não ia dançar Por que? Porque a alegria Muda tudo Quer vencer na vida? Primeiro fica alegre Quer conseguir seu trabalho? Primeiro fica alegre Você quer conseguir trabalho Para depois se alegrar? É índio Não consegue viver Feliz sem pataco Não é assim Primeiro muda a sua casa Primeiro muda a energia Primeiro muda tudo Que aí coisa boa Que aí coisa boa vem Você entra no reino do pai Para depois melhorar Ou você melhora Para entrar no reino do pai? Como é que é? Hã? Você tem que se tornar bom Para entrar no reino do pai Ou depois que você entra no reino do pai Olha, pai grande está aqui Agora eu vou ser bom Não Primeiro você muda Primeiro cresce Primeiro evolui Aí depois você entra no reino do pai Vocês querem antecipar as coisas? Não é assim Você quer felicidade Para depois melhorar Primeiro você melhora Para ter felicidade Criança nasce andando Olha lá aquele curumim Curumimzinho lá No colo do paizinho Ele vai crescer Assim como vocês cresceram Quem lembra do primeiro passo Que deu na vida? Ninguém lembra do primeiro passo Mas você sabe Que deu o primeiro passo E antes do primeiro passo Você caiu Você pode ter certeza Então melhora Primeiro coração Melhora a sua vibração Melhora aquilo que está do seu lado Para as coisas boas chegarem Esse é o passo Que vocês tem que dar na vida Está certo? Índio foi claro para vocês? Nosso Senhor Proteja cada um de vós Viu? Trazendo paz Trazendo luz Olha que bonitinho é esse Tchau Obrigado Lobo da Montanha De fato De fato Ninguém Ninguém vence A dor com tristeza Ninguém A gente lembra De muitos grupos Que levam aos hospitais A alegria Os doutores da alegria E de fato Há um estudo Muito aprofundado Que fala Que quando a pessoa Mesmo diante das dificuldades De uma doença Ela está feliz A felicidade descarrega No corpo dela Uma adrenalina Que faz com que haja Um equilíbrio Literalmente Um equilíbrio no corpo E o corpo comece a reagir Aos invasores As células doentes Os problemas que ela tem Agora a tristeza Vai fazendo com que Ela se aprofunde Naquilo que ela está Vivendo de ruim Então a alegria É fundamental Ah não tem um motivo Para ser alegre Não tem motivo Para ser alegre Então faz o seguinte Entra nessas Netflix da vida E procura um filme De comédia E vai rir Vai rir Ah mas eu não tenho Satisfação por isso Mesmo Força Força assim mesmo Ah eu não tenho Muito prazer nisso Força Vai lá Põe lá uma comédia E aí você começa a rir Naquela descontração A sua mente Começa a trabalhar A solução Ok Bom Agora é a hora De aprendermos Sobre mediunidade Convido a você A adentrar A sala de concentração Para que tenhamos Esse intercâmbio Com a mediunidade Intercâmbio Com os espíritos Quando as pessoas Que ouvem os espíritos Prestam atenção O que eles orientam E fazem As pessoas Começam a resolver Os problemas Que elas têm É problemas Com desemprego Problema com saúde Problemas com relacionamentos Problemas espirituais Problemas de diversas Formas E os espíritos Pacientemente Observam Cada um Há pessoas Que entram aqui Passam Pegam a sua Folhinha O seu formulário Colocam no bolso E vão embora Não fazem nada Não prestam atenção Aí daí uma semana A pessoa volta Depois volta na outra Ou seja Os espíritos Tanto os socorristas Estão tentando Ajudá-las Quanto os guias espirituais Que estão manifestados Também Com toda a paciência Do mundo Vai tentando ajudar Cada um de nós E às vezes Eles não conseguem Por quê? Porque eles não nos obrigam E não obrigam Ninguém a nada Muitas pessoas Só vão começar A resolver seus problemas Na próxima encarnação Ou lá no mundo espiritual Porque elas Ainda não tomam Consciência Que algo Precisa mudar Dentro delas E esses espíritos Amigos Sabendo de tudo isso Não as abandonam Não ficam Não ficam com mágoas Não ficam com raiva Ficam tristes Que as pessoas Ficam perdidas Cada dia Vai num lugar Cada dia Vai procurar Um lugar Um guru Diferente Um médium Diferente Um lugar Diferente Esperando Que aconteça Um milagre Que o milagre Está dentro dela E ela não quer deixar Aflorar Isso daí Realmente Todos nós Somos médiums Dentro do nosso Grau de evolução De entendimento Dentro de tudo aquilo Que nós aprendemos Na nossa caminhada Todas as pessoas Que se predispõem A fazer esse trabalho Tem que estar Sempre atento A seus pensamentos A seus sentimentos Que às vezes Nós seres humanos Encarnados Deixamos aflorar ainda Demais as nossas mágoas Nossos rancores E não ajudamos Os outros Às vezes nós Tivemos tanta coisa Para fazer E não fazemos E falamos Ah, isso é do fulano Essa parte É do cicrano Se trabalha dele Eu não vou ajudar Aquilo que nós Aprendemos Lá nos hospitais Espirituais Nas cidades Espirituais Aquilo que Dom Carlos Ramires Nos disse um dia Que nós devemos Ajudar-nos Mutuamente Aquilo que nós Fazemos aos outros É aquilo que nós Iremos receber Se nós não fizermos Nada Também nada Acontece conosco A nossa vida A nossa mediunidade O nosso trabalho Nossa família O nosso bem-estar Depende de nós Só de nós Cuidar da mediunidade Aos trabalhadores Aqui presentes Tenham a cabeceira Da sua cama Um livro E vai estudando Toda noite Leia um pouquinho Nem que for uma linha Nem que for um parágrafo Kardec Esteve sempre certo Todos nós Somos médiums Mas alguns De nós Só irão aflorar Daqui algumas Encarnações Porque não Depende de Deus E uma outra coisa Que as pessoas Têm que entender Que não depende Dos espíritos As manifestações Espirituais Não depende Da vontade Dos espíritos Depende De cada um Dos médiums Ou de cada uma Das pessoas Que querem ser médiums Da sua conduta Do seu preparo Não adianta chegar E falar Eu estou aqui Pode me usar Os espíritos Não fazem isso O guia espiritual É o melhor amigo Do médium E o melhor amigo Repreende Castiga Puxa a orelha Não compactua Com as coisas erradas Melhor amigo É o melhor amigo Mesmo Esse grau De amizade Entre o médium E o espírito Vai se dando Por séculos E séculos E vai continuando Como Emmanuel E Chico Xavier Que há mais De dois mil anos Há mais De quatro mil anos Há mais De seis mil anos Desde o antigo Egito Que os dois Vêm juntos Então não é Não é o doutor Adolfo Que escolhe Um guia Para o médium Não é o médium Que escolhe O espírito Que quer trabalhar Quem era Emmanuel Se não fosse O trabalho De Chico Xavier Quem saberia Quem era Emmanuel Quem era Irmã Sheila Quem sabia Quem seria André Luiz Quem sabia Quem eram esses espíritos Se não fossem Afinidade com os médiums Que transcreveram As lições Quem seria Miramês Se não fosse O trabalho De João Nones Maia E assim por diante Não existe espírito Mais famoso Existem os espíritos Ligados aos médiums Existem médiums Dedicados ao trabalho Dedicados ao trabalho Disciplina Amor e fé É assim que nós Começamos o nosso trabalho Estabelecendo o pedido Aos espíritos amigos Que venham nos assistir E rogamos a Deus Que protejam os trabalhadores E que cada um dos irmãos Que adentraram esta casa Que saiam daqui mais felizes Com mais saúde Com mais paz Com uma luz em sua vida Para que possam ser mais felizes E terem um norte Em suas vidas Obrigado Obrigado Gilberto Rissato Nós estamos aprendendo muito O propósito é esse O propósito é esse É aprender A aprender a se enriquecer Uma riqueza Como disse Jesus Que ninguém pode roubar de nós De verdade Quando você tem conhecimento Não tem como Alguém retirar de você Não tem como Não tem como A traça corroer Não é A ferrugem consumir Nem ladrão algum roubar Então De fato Você quer ser rico Procure conhecer Procure aprender Aprender Os espíritos Na casa de Maria Eles dizem para nós Que devemos nos aprofundar Em tudo que vamos fazer Nunca fique agindo Superficialmente Sabe Ah eu fico aqui Apenas fazendo O que me mandam Fazer o que te manda É agir superficialmente Há muitas pessoas Que fazem Muitas coisas Que são mandadas Mas ela não Sequer tem noção Do resultado E para que Daquele trabalho Que ela executa Então é importante Você saber O quanto Que o teu trabalho Beneficia outras pessoas Isso vai te trazer Uma felicidade Muito grande Sabia Você saber Que o teu trabalho Está beneficiando Diversas e diversas Pessoas Ao executar Esse trabalho Você vai lembrar Destas pessoas E vai fazer melhor E vai ter mais ajuda Para melhor Executar Bom Amanhã estaremos de volta Obrigado Obrigado Por permitir Que o Madrugada Com Deus Entre em sua casa Obrigado De coração Viu Nós fazemos aqui Esse trabalho De intercâmbio De intermediário Dos espíritos Com muito prazer Porque Temos consciência De que Este programa Essa mensagem Te faz bem Amanhã estaremos de volta Convido a você Seja um propagador Das mensagens Dos espíritos De Deus Vamos Espiritualizar A humanidade Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada Com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando A espiritualidade De você Você Todoricia A empresa Como você De você Amém Si Has Amém 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 A